Após dois anos, o Festival de Outono Akimatsuri está de volta. Um dos maiores festivais da cultura japonesa do estado de São Paulo, o Akimatsuri será realizado em dois finais de semana, nos dias 9, 10, 16 e 17 de abril, em Mogi das Cruzes. São muitas atrações para curtir com sua família e amigos. Tradicional cerimônia Toru Nagashi, comidas típicas deliciosas, pavilhão agrícola, vila cultural com cerimônia do chá, origami, oficinas e muito mais. Além de concursos Miss e Mr. Akimatsuri Jr. e concurso Miss Akimatsuri, dança Bom Odori, e dezenas de shows artísticos e culturais. Vai ser uma grande alegria reencontrar todos vocês. Mais informações em www.akimatsuri.com.br. Akimatsuri 2022. Realização Bunkio de Mogi das Cruzes.